Meu show, meu amor Aqui é você não, é um filme só Sérgio Reis Tá passando a plateia, né? Não é dança Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouro Fio De longe eu avistava A figura de um menino Que corria pra curteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Seu bolso Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava A joieira e a paixão Eu vi uma boeda E ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Porque Deus vai me acompanhando Para aquele sertão afora Meu berradinho adorou No caminho dessa vida Muitas que eu encontrei Mas tem um caso mais furto Do que isso eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu sismerei Vendo a porteira fechada O menino não avisei Eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu ranje tão triste Que parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha de ladrão Do meu pensamento não sai Eu já fiz um juramento Do que não esqueço jamais Nem que o meu card histórico Eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Perra, te não toco mais Aí, vamos ver